No dia 5 de abril, a Festa dos Esportes e Mérito Esportivo acontece na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. A noite é dedicada a homenagear e destacar os melhores atletas do ano de 2016, além de pessoas da comunidade e do Estado que por suas ações contribuíram para o desenvolvimento do esporte. Durante a noite também acontece a escolha da Brotinho, Broto e Rainha dos Esportes.